O tema inovando em segurança e serviços para você. Olha, e eu recebo aqui no estúdio, na verdade, eu não recebo ninguém, o Canadá que resolveu não enviar atletas para as Olimpíadas e para as Olimpíadas de Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional estuda adiar o evento. Como é que fica a construção do estádio do Atlético em tempos de coronavírus? Como é que fica? E o novo técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, já está em solo mineiro? Péricles de Souza, cadê você, meu amigo? Pois é, o coronavírus tirou os times de campo, mas a fonte de notícias no esporte não secou. E atenção, torcida do Cruzeiro. O técnico Enderson Moreira chegou de Fortaleza no sábado e assina contrato até o final do ano. Se o time subir para a Série A, acontece a renovação. Pode acontecer, né? No Atlético, paradas as obras para a construção da Arena do Galo e suspensas as negociações com a Minas Arena para o time voltar a levar os jogos para o Mineirão. E as Olimpíadas vão acontecer? Olha, por enquanto sim. O COI, Comitê Olímpico Internacional, vai esperar mais algumas semanas para decidir. Mas as pressões já começaram, hein? O Canadá avisou que não vai enviar equipes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ah, e o Japão, que é o país sede, avisou também que teme que os jogos sejam descaracterizados e tal e coisa e tal. É pressão, meu filho! E para fechar, parabéns para o Ronaldinho Gaúcho. Ele sofrou velhinhas pelos 40 anos de vida no Paraguai, onde está preso há 15 dias por posse de documentos falsos. O melhor do mundo, duas vezes, virou um. Mal exemplo. É isso aí! Bola para frente! Alerta ligado! E a gente, ó, ligadaço aí, ó! No alerta! É o idoso, né? É o idoso. É o isolamento! Fica aí, meu filho! Ei, Vale! Aqui, gente, eu recebi mais de...